Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida